Eu queria deixar bem claro para o vereador Daniel, que ele chega afrontando as pessoas nas comunidades. Daniel, tu só empurra mulher, Daniel. Daniel, tu é valente demais, tu é vereador, tu diz que é autoridade, tu ameaça prender o funcionário público, tu deixa em pânico as crianças nas escolas. Mas eu quero saber se tu é machão, Daniel. Se tu empurrar um homem, me empurra, Daniel. Daniel, eu vou vir para a porta da creche do Brasil para tu me empurrar, Daniel. Tu só empurra mulher, cara. Tu só é valente para a mulher, rapaz. Tu tem que ser valente para o homem também, rapaz, tá certo? Eu quero que tu empurre novamente a minha mulher perto aqui. Eu aliando, tu empurra ela, Daniel. Tá certo? Isso é papel de quê, Daniel? Isso aí, isso não é papel de homem, não é de covarde, rapaz. O cara que empurra a mulher é covarde, covarde.